Galha Azul é nossa! Mais uma vez, moradores do Jardim Alvorada fecharam meia pista da BR-476 sentido Lapa para Reive indicar a mão dupla da Marginal. Cerca de três anos atrás foi construído esta trincheira. Na ocasião, a Repar passava por ampliação e a trincheira veio para atender a demanda no fluxo de veículo por aqui. Segundo a Petrobras, o DENIT determinou que aqui fosse mão única, por a Marginal não ter a largura suficiente para duas vias. Hoje, como podemos ver, o número de veículos já é bem menor, mas a Marginal continua mão única. Com isso, os moradores se sentem ilhados, sem o direito de ir e vir. O tráfego de veículo na BR é intenso. Usuários do transporte público têm muita dificuldade em atravessar as quatro pistas para embarcar no ônibus. São essas as reivindicações que eles fazem. Caso não sejam atendidos, garantem que os protestos continuam. A pressão não vai adiantar, porque nós, enquanto não vir essa ajuda, nós não vamos parar. E somente a Petrobras pode nos ajudar, porque o projeto veio dela, ela que pagou esse projeto. Então nós dependemos aí da ajuda dela.